Eu sou José Celestino, editor da TV Belas no Momento. Dizer a minha história quando entrei na TV Belas foi por intermédio do Facebook, numa das publicações da TV Belas em que precisavam de editor e precisavam de editor para Photoshop e outras coisas. Então fui mencionado num dos comentários e daí vi a oportunidade. Fui ter contato sempre com a página, me deram o endereço da TV Belas no momento. Ficava aqui no Morro Bento, por trás da Metropolitana, então cheguei lá. No dia que eu cheguei lá, fui recebido e nesse mesmo dia me disseram que tinha que esperar para falar com o boss, que é o Sof Tati. Nesse dia me mandaram voltar para casa e esperar a minha ligação. Esperei a ligação, passou três dias e consegui estar na TV Belas. Falei com o boss e tudo mais e daí comecei a editar os primeiros vídeos e tudo mais. Fui no meu professor mais na edição e estou cá na TV Belas. A TV Belas é uma televisão online, é uma televisão com muita inovação, é uma televisão que dá muito oportunidade aos jovens, talentosos. A TV Belas é uma família unida, é uma família em que todos ajudam-se uns aos outros em diferentes departamentos. E nós temos um chefe, um boss, que é o Sof Tati, é um orgulho para nós e é um exemplo a seguir. Então, caros colegas também, eles são tão bons, humildes, são bons companheiros, sabem ajudar quando o trabalho está mal e são bons de criticar. E aqui na TV Belas aprendi muito com críticas, é tudo que eu tenho também para dizer para vocês e desejo muita força, fé, coragem, que tudo nós podemos vencer. Com a TV Belas no coração, estamos juntos.